Nossa, acabei de fazer uns stories falando a beça, não é que o negócio bugou? Enfim, acordei o que? 8 horas da manhã, 8 e 9, mas cara, eu tô muito cansada. São 11 horas da manhã e eu ainda tô tipo assim, olha a minha cara. Acho que é por conta da aula também, né? A aula ontem foi muito intensa, mexe com muita coisa aqui dentro. Então até chegar em casa, 10 e meia da noite, tomar banho, jantar, desacelerar, demora um tempo, né? E enfim, foi tão profunda, foi tanta coisa pra assimilar que eu passei a noite inteira sonhando com coisas que a gente falou na aula. Então acho que eu não descansei. Aí tô aqui me atrasando com calma, que já já vou lá no branco, no banco dá uma brigadinha básica. Porque eu tô pensando em abrir recebidos. Tem um monte de coisa aqui em casa. Hoje é dia de... Recebidos. Gente, eu quero fazer uma vinheta pra entrada desse recebido, porque às vezes eu fico sem criatividade. Esse daqui eu já vi que é de uma vizinha minha. Alguém aqui de Sampa. Espera aí. Eu vou abrir primeiro com calma e aí eu volto pra mostrar. Débora, você é muito sensível. Eu também sou. E pessoas sensíveis, a gente sente a vida na carne, né? Direto assim, na pele. E isso se reflete na sua arte, no seu trabalho. Olha essa delicadeza. Não dá pra ver por causa do reflexo. Esse seu hobby que você diz é um talento, é um dom. E isso mostra toda a sensibilidade que tem dentro de você. Não deixa que a vida, que muitas vezes é dura, e é dura pra todo mundo, apague o que você tem de melhor, não. Aproveita o dom que você tem. Olha, você fez pro filho do Rogerinho, sabe? Pra Leti, pra minha mãe. Só de você ter pensado nisso, já mostra como seu coração é grande. Eu sei que nesse mundo que a gente tá, né? Tem um coração grande e a vida vai... Esse aqui veio todo o caminho do Reino Unido. Estou curioso. Hold on. Vou pegar aqui. Aqui. Que lindo. Ok, ok, eu vou voltar. Eu disse que veio todo o caminho do Reino Unido, mas eu acho que você é italiano, porque eu tenho um dicionário italiano. Também uma frase fácil de italiano, porque eu sei como falar italiano, mas eu não pratico muito, porque eu vivo no Brasil e não estou em Milão mais, eu esqueci de tantas palavras, sabe? Mas eu acho que você quer me ajudar. Essa é uma luta luta. Agenda. Olha, gente, eu sou muito beijo. Tinha mesmo, né? Eu aqui gastando o meu inglês. A carta veio toda em português. Pamela, eu achei que você era gringa. Eu aqui falando, toda no sei o que, né? Botando aquele sotaque. Sério, gente. Ai, eu adorei. Eu adorei meus presentes. Eu adorei meu bonezinho. Nossa, gente, vou usar muito. Adorei, adorei minha agenda. Vou preencher. Achei muito interessante esse livro. Estou curiosa sobre os anjos, né? Um guia aqui para a gente cuidar dos nossos anjos da guarda. E meus dicionários, entendeu? Porque é isso. Já sou bilingua. Agora eu vou falar mais três línguas fluente. Obrigada, eu adorei. Oi, Isa. Já comecei a anteabrir, né? Seus... Meus recebidos. Já comecei lendo sua carta. Você escreve sempre muito bem, assim, né? Tem o poder de... Parece que eu estou ouvindo, né? Mesmo sem desconhecer pessoalmente ainda. E o presente, cara, para o meu aniversário. Sim, você acertou na carta. Estou abrindo três meses depois. Quer dizer, quase quatro, né? Mas está aqui. Eu vou abrir com o mesmo carinho das suas palavras. Gente, vocês entalam muito bem, viu? Isso é uma coisa que, ó... Ih, tem outra cartinha aqui. Para entender os presentes, tá? Já vou ler, então. Mas eu estou curiosa. Ai, que legal. São joguinhos terapêuticos. Caixinha anti-ansiedade. Quem é você? Como dizer não? Pelo amor de Deus. Essa daqui eu vou tatuar na testa. Nossa, já vou abrir esse hoje. Já vou começar aqui a fazer. Eu tenho muita dificuldade de dizer não, sabia? É um processo, assim, que eu trabalho bastante na terapia. Porque a partir do momento que a gente diz não... A gente fica com medo, às vezes, né? De desagradar o outro. O que o outro vai pensar da gente. A gente acaba entubando um monte de coisa que faz mal para não deixar o outro desconfortável. E não pode. Mesmo que isso, às vezes, implique perdas, né? Porque a gente assume quando a gente é. A gente acaba também perdendo. Mas é importante. Eu amei. Amei mesmo. Ó, um livro. Primeiro eu tive que morrer. Ah, eu adoro esses caderninhos. Bom para estudar. E os meus discos, gente. Cazuza e Barão Vermelho. E o Dagal. Mas agora eu vou ler sua carta. Amei meus presentes terapêuticos. Nossa, esse daqui... Ai, ai. Quando faltar terapia, pelo menos já tem o SOS. Vou abrir o último de hoje. Eu adoro que tem horas que os presentes se conectam, tá vendo? Tem dias assim que são vários parecidos, ó. Take time to chill. Já vou fazer minha terapia. Com os meus baralhinhos. Aqui, ó. Time to chill. Amei. Ui. Não posta. Vamos guardar entre a gente. Então tá, galera. Beijo. Olha essa recepção da minha amiga. E aí, amiga. Com o choco-choco. Ai, que pinesse. A beca é legal. O cantinho da reis está escrito na xicrinha. Vamos ver esse detalhe desse mimo. Pera aí. Não, amiga. Não. Não. Você tá... Aqui. E... E... Jajaja. Jajaja.